Seis horas e cinquenta e cinco minutos, você vai ver na edição de hoje, no Vale do Mucuri, a MG 105, que liga os municípios de Águas Formosas à Crisólita, está interditada por conta das fortes chuvas. No Vale do Jequitionha, um deslizamento de terra destruiu parcialmente uma casa durante o temporal. Foi na cidade de Araçuaí. No Vale do Aço, a Prefeitura de Açucena decreta situação de emergência por conta do temporal. Destruição por todo lado no município de Açucena. No aeroporto de Confins, a Polícia Federal prendeu cinco foragidos da Justiça Brasileira que foram deportados dos Estados Unidos. É uma das notícias policiais, agora no MG Record, pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.